olá pessoal tudo bom e mostrar pra vocês aqui zamioculca feita de folha olha só que bacana fui fazer manutenção na minha zamioculca e soltou esses quatro galinhas aqui aí eu botei nesse potinho aqui tem nem 60 dias eu acho aí já saiu uma aqui outra aqui tem uma pequenininha bem aqui vendo no meio então dá certo pessoal as folhas que soltam você faz novas plantas e vai enchendo o vaso depois vou mostrar meu vasinho pra vocês de zamioculca bacana né plantar faz bem